Bem-vindos ao programa Qual é a Minha Profissão? O concorrente de hoje é o Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite. O Tiago vai tentar saber a profissão da Sara. Boa noite, Sara. Boa noite. O Tiago pode fazer 10 perguntas à Sara. A Sara responde só com sim ou não, ok? Tiago está pronto? Sara está pronta? Estou, sim. Estou, sim. Vamos começar, então. Sara, trabalha em casa? Não, não trabalho. Trabalha num hospital? Também não. Trabalha à noite? Felizmente, não. Usa muito o telemóvel? Uso muito, sim. Fala línguas? Às vezes, falo, sim. Viaja muito? Infelizmente, não. Trabalha sozinha? Não. Usou computador? Uso, sim. Trabalha num escritório? Trabalho, sim. Tiago, a última pergunta? Ganha bem? Não. Muito bem. Acabaram as perguntas. Então, Tiago, qual é a profissão da Sara? Se inscreva no canal? Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.